Galera, vídeo gameplay de um jogo chamado Neptunia vs Senhan Kagura Ninja Wars. É um jogo de RPG de ação dividido em missões, ao estilo hack and slash pra ser dando uma porrada nos inimigos ali. O jogo tem gráficos de animes ali, que serve uns gráficos, uma arte gráfica bem bonita. E aqui embaixo na descrição tem o link da página da Steam do jogo, lá vai ter mais screenshots e mais gameplays mostrando o jogo, digamos que de uma forma diferente pra vocês e do que eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui, vai ser um pouquinho após o tutorial do jogo ali, quando já habilitou pra mim poder fazer uma missão eu gravei pra poder mostrar a gameplay pra vocês. Eu recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita, pra que eu pudesse tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Vai ser uma gameplay não comentada, espero que gostem. Não se esqueçam de deixar aquele like maneiro no vídeo que me ajuda demais. Tamo junto, fiquem com a gameplay, valeu galera, fui e até mais, valeu! Tchau, tchau. Cur että! Para sua habilidade! E aí 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 O R, se transforma! Então, vamos lá. O que é isso? É muito perto. Isso é tudo. É uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Bom, a gente fala que esteja com uma espécie de beijão, mas... A guerra é assim como uma espécie de burragem? Aonde esta é uma espécie de burragem? Não tem que ver com certeza de burragem. Isso é difícil, não é? Deixando-se... A espécie de burragem? Já está morto? O que é isso? Você está morto? Tomei. Assim, por exemplo, me disse que eu estou. Deu... Estou... Você é uma espécie de... Você me disse... O que é? Você me disse? Meu nome. Você disse que você não está me perguntando. Está parecendo dizer que você está falando. Você conhece o que você está? Você... Você também é um inimigo? Sim. Atosu. O que é isso? Tchau! Não, 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 não. Como é isso? Tch... Nigue... 変身解除! 休憩休憩! 変身しっぱなしも疲れるし... もう勝手に... 休憩に入らないでよね まあまあ... 妖怪も倒されてますし... 強かったわね... さっきの忍者... 妖怪を無傷で倒したみたいだし... 一体どこの... それに自分のことを知っているか? って言われても... 服装や攻撃から見ても... ハニパ流ではなさそうだけど... 何か教えてくれれば分かるかもしれませんのに... 質問しても答えず... いきなり襲いかかって来られては... お手上げですわね... 引き返されて怒っちゃったのかなぁ... きっと無口で短気なんだよ! あ! ネプテューム... 勝手に仲間にしないで... 私は問答無用で襲いかかったりしないわ... もしかしたら... 俺のことを知っているかと言ってましたし... 名前も分からなかったのではありませんか? それは... 記憶喪失ということ... あ!私分かっちゃったかも... あの忍者は... 今回の記憶喪失枠... もしかして何かの主人公なんじゃない? 記憶喪失は... 主人公の特権だからね! またくだらないこと言って... もしそうなら主人公仲間として何か分からないの? えっと... 無口でクールで黒ずくめて襲ってくる人だよね... 無口... クール... クロ... 襲う... クール... 黒ずくめ... 真っ黒... 真っ黒黒黒... なぁにブツブツ言ってるのよ! どうせ分からないんでしょ? 今度こそ分かった! ねぇねぇ! 聞きたい? 本当? まさかネプテューヌが知ってるなんて... 気に... 私も気になりますわ! それで何者でしたの? クールね!真っ黒だから! あの人のことは真っ黒って呼ぼう! いやぁ... 名前が分かってよかったねぇ! あれ?どうしたの? 真っ黒のように無口になっちゃって... ふぅ... 私達だって色で言うと似たようなものでしょ? 期待して損しちゃったじゃん... さっ、そろそろ行きましょ! 時間を無駄にしたわね... はい、十分休みましたし、行きましょうか... また... 眠くなる前にこんな森、とっとと抜けようぜ! きっとぉ! ちょ、みんな待ってよぉ! こっくり لهろ! ひとつぼ合った! もうwood茶浅にするコミュニエイ ね! イラケットにすることを説明して行くぞ! 日添imet車 ensuring